Eu peguei o violão, mas aqui primeiramente eu vou fazer a saudação E a todos que estão presentes, ai meu aberto de mão Vão convidar os presentes, pra nós bater fé no chão O Gatia é dança leve, o Gatia é do sertão O Gatia só se joga com viola e violão Ai, ai, com viola e violão Ai, ai, com viola e violão O Gatia é um lá de pau, o Gatia também bate o pé no chão O Gatia é dança leve, o Gatia é com muita satisfação Ai, ai, com muita satisfação Ai, ai, com muita satisfação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL